Os preparativos estão a todo vapor. Os primeiros a participarem do debate, que será mediado pelo jornalista Adriano Lizarelli, serão os candidatos à Prefeitura de Barra Mansa. Inês Pandeló, do PT, Jonas Marins, do PCdoB e o atual prefeito José Renato, do PMDB, irão expor as propostas e planos de governo para temas como saúde, educação e segurança pública. Essa é a grande oportunidade para o eleitor barramancense conhecer melhor os candidatos, analisar propostas e escolher o voto com precisão. Você não pode perder. É nesta quinta-feira, a partir das 10 da noite, aqui na Tela da Band.